Bem, eu vou andando. Tenho que fazer as malas. Deu as cartas. Estou a ver que não vinhas. Não. Deve-me ver quem tu és. Porquê? Eu tenho o direito de saber. Tu sabes quem eu sou, não é? Acho que não é justo. Não. É assim um segredo tão terrível? És fã? Conheço-te. Não. Deixa-me ver quem tu és. Acho que tenho esse direito, não achas? Eu vou-me embora amanhã. E eu não queria ir sem saber quem tu és. Tens até amanhã. Deixa-me dizeres quem tu és. Eu não acredito. Ai, não resultou. Será que eu volto? Estúpida! Parva! Idiota! Estravés de fundo! Ai! 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 Ai!